Então, quando você pega um paciente com transtorno psiquiátrico, não tem, cara. Ele precisa regular o sono dele, ou a gente precisa tentar regular o sono dele, se necessário, junto com o psiquiatra. Se você pega uma pessoa da comunidade de alta performance, por exemplo, via de regra, eles dormem muito bem. Dormir bem é algo meio relativo, no sentido de horas. É relativo no sentido de horas. Pelo que a gente vê, um adulto precisa, pelo menos, para não ter nenhum tipo de déficit, sete horas de sono. Sete horas de sono. Só que não basta ter as sete horas, você tem que passar pelos ciclos do sono. Você tem cinco ciclos de sono e quatro estágios. Alguns autores botam três, outros botam quatro. Então, quando você está acordado, você induz o sono, você começa a entrar num sono ali, você entra num sono mais superficial e cerca de mais ou menos vinte minutos, trinta, depois você entra no primeiro estágio de sono. Depois de uma hora, uma hora e vinte, você entra no sono profundo. Que é aquele sono que a pessoa está apagadaça. Mexer para acordar, a pessoa está desligada. Isso é mais perto que a gente tem do coma. O sono profundo é mais perto. Não. O REM é o sono, é mais cima. Aí você vai no sono profundo, a ideia é que você fique pelo menos uma hora, o ideal, duas horas no sono profundo. E o que vai modular esse sono profundo, se você faz atividade física, se você come bem, se você se expõe à luz natural. Pega uma pessoa e tira a luz natural dela, o Matthew Walker faz muito isso, tira a exposição da luz natural ao sol da pessoa, o sono profundo dela cagou. Caramba. Já vai zoar todo o sono profundo. Pega uma pessoa e bota a fazer aeróbico. Parece que exercício aeróbico é um pouquinho ainda melhor que musculação para induzir sono profundo. E cara, você precisa do sono profundo. Porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos duas horas em sono profundo, você acorda novo. Novo, zerado assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir nove, dez horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda onze da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo. Ficou sono superficial. Então, o ciclo de sono normal é o quê? Entrou no sono, primeiro estágio depois de 30, 20, 30 minutinhos. Sono profundo, uma hora e vinte depois você entra no sono profundo. Aí você começa a subir. Volta para os estágios superficiais e chega no quase acordado que é o sono REM. Sono REM, ele é mais ou menos como se você tivesse acordado, cara. É onde você sonha, é onde aumenta a sua noradrenalina, é onde você mexe um pouco e às vezes você até acorda. É normal às vezes acordar durante a noite, pelo menos umas duas, três vezes, mas é aquela acordada que você abre o olho assim, dá uma olhadinha e volta. É quase como você nem lembra às vezes que acordou. Aí depois você desce de novo, às vezes você nem vai mais até o profundo, às vezes entra no profundo só no primeiro ciclo do sono. sobe de novo para o REM, desce de novo, sobe de novo para o REM e aí quando você está no último ciclo do REM você acorda. Aí você desperta de manhã. Caralho. Por isso que você sempre acorda depois de um sonho. Você estava no REM antes. Total, mano. Você estava sonhando assim e aí despertou. O ideal, cara, é que você acorde no final desse último ciclo. Porque se você acordar cansado, moído, exausto do ponto de vista cerebral, não físico, treinou, correu um maratona, vai acordar cansado. Mas do ponto de vista cerebral, acorda fadigado, você não está passando pelos sonos e corre o risco, corre o risco de você estar acordando no meio do sono profundo. Você não vai acordar no meio do sono profundo sozinho. Mas às vezes você está apagadaço de manhã assim na cama e toca o despertador. Jesus. Tem que levantar. Às vezes você acordou no meio do sono profundo. Por quê? Porque o seu ciclo está todo zoado. Se você tem um ciclo de sono bonitinho que passa por todas as fases, sete horas você acorda naturalmente, se você não tem nenhum tipo de transtorno, você acorda naturalmente e descansado. Sete horas de sono. Acontece comigo. Eu durmo dez e meia, onze horas, seis, seis e meia eu acordo sem despertador. Eu comprei uma luz na Amazon que ela acende sozinha de manhã, então eu acordo com a luz. O que é menos agitante, não acordo com o barulho despertador no susto e acordo descansado. Não precisa nem tomar café, assim. É tipo um alarme de luz. É. É de som. É. Exato. E se você for pensar, cara, por que que meia-noite se chama meia-noite? Porque é pra ser meia-noite. É pra ser o meio da noite. O Matt Walker fala disso no livro. Interessante. É. Os caçador-dulas da risada. Os caçador-coletores lá, imagina, eles entravam pra caverna sete da noite, a hora que escurecia, meia-noite é o meio da noite. Aí acorda seis da manhã, a hora que amanhece. Eles acordavam um pouquinho antes pra aproveitar que era um pouquinho mais frio de manhã pra sair caçar e tal, quando era muito calor. A gente faz o quê? Dorme duas da manhã e acorda onze. Cara, você tá destruindo o seu ciclo circadiano. Pensa que você viveu cento e cinquenta, cento e setenta mil anos essa espécie viveu fazendo outro jeito. Aí você vai lá e faz o oposto. Cara, é contra intuitivo, cara. É contra... Sempre que você olha uma função fisiológica do nosso corpo, ela foi desenvolvida e moldada por nos dar alguma vantagem evolutiva. Darwin é isso. Darwin não é aquele sujeito, aquela girafa que fica espichando o pescoço até que vem a última girafa e tá com o pescoço longo. Darwin é o seguinte, as girafas têm filhos e por acaso uma ou outra nasce com o pescoço maior e por conseguir comer mais consegue reproduzir e passar pra frente o gene do pescoço. Isso é Darwin. Entendi. Tanto é que na Revolução Industrial começou a surgir borboletas pretas. Por quê? Não porque... Ah, porque o carvão deixou as borboletas pretas e aí passou o preto. Não, porque sempre existiram borboletas pretas. Só que como o tronco da árvore é claro, os passarinhos matavam ela, os predadores comiam elas e elas não reproduziam o gene das asas pretas. Até que em algum momento houve uma modificação ambiental onde o ambiente favoreceu essa característica. e aí começou a reproduzir porque morriam as coloridas. Aí começou a surgir borboleta preta. Isso é Darwin, cara. Darwin é aleatoriamente um sujeito nasce e alguma característica aleatória que surgiu nele beneficiou ele e ele... Nossa, na minha cabeça se eu tinha outra visão. Então...